Fala galera, estamos aqui mais um dia com vocês, dando um giro de gaiola. Raposa deu um pepininho, fica até o final pra você ver as preservadas. Já deixa o seu like e vem com nós. Não, pera, você tem que ver o que eu fiz nessa pantuba de olhote aqui. Bem-vindo ao raposeiro. Deixa o seu like e vem assistir o vídeo. Galera, olha a transformação que foi feita nesta gaiola. Ela era dois lugares, agora virou quatro lugares. Foi este o trampo que a Bug Center fez em Pinorama, São Paulo. Vai rumens! Estou ficando por aí? Estou vi? Oxê! Parece uma pênis aí, mano. Foi leve, hein? Vem rumens! Vem rumens! Vem rumens! Gosta a bunda pro dedão! Você é louco! Vai, Elas inchamos no chinelo! Estou com o trem. Uhul! Uhul! Pedra! Pedra! Eu posso, se você quiser. Caio, choro! Eu posso, se você quiser. Ainda bloqueado A minha eu quebrei ali Bloquei Abre a área Não sai mais daí Olha lá, tá encostando Vem embora, vem embora Pode vir, roda aí Vem aqui, joga a frente Aí Caralho Olha aí galera, a vela foi porque abre O motor tá falhando, o cilindro tá batendo Eu lhes apresento O Colombinho O homem que antes de conhecer Gaiola era feliz Viu? Ô Colombinho Gostou de conhecer Gaiola? Não, tá ligado Não, tá ligado Olha forte, hein, bicho Viu, moço? Porco, moia Nossa, eu gotinho Rapaz Galera, deu um bocanão Meu motor foi poupado, bicho Olha aqui Como é que tá andando isso aqui, velho Isso é louco Parece a escola de samba Pra galera não falar que é mentira Vou sair de primeira Não tem mais força, gente Olha isso Olha aí, quase afogou Sentado Meu Deus Morreu Não tem mais